Desde o momento que a gente viu juntos, inclusive, a coletiva do Filipão depois do jogo contra o Flamengo, onde ele deixa claro que provavelmente vai fazer algumas mudanças, deve ser uma equipe bem alterada para o jogo contra o São Paulo, eu estou com esse trio de ataque na cabeça. Rômulo, Vitinho e Vitor Roque. Um trio muito jovem, mas um trio que pode dar uma resposta muito legal. E eu acho que o primeiro ponto a se pensar é como esse trio se encaixa dentro do modelo de jogo do Filipão. Porque assim, qual é o modelo de jogo do Filipão? É um modelo muito direto. Roubou bola, tenta acelerar o mais rápido possível e foi assim que esse time misto do Atlético conseguiu suas principais vitórias, seus principais resultados contra Bragantino e contra Palmeiras. Não é um jogo posicional, é um jogo, cara, roubou, vai em direção ao gol e tenta finalizar a jogada mais rápido possível, mas da melhor maneira possível também, sabe? E eu acho que é um trio que dá muito match com esse modelo, dá muito match com esse sistema. Porque tanto o Vitor Roque quanto o Vitinho são jogadores de explosão, são jogadores de velocidade, são jogadores com capacidade de explorar o fundo, sabe? E o Romulo, num perfil diferente, é um jogador que é mais alto, é um jogador que tem todo o perfil de centroavante e é curioso como ele se encaixa nesse modelo pelo lado, porque é um cara de muita mobilidade, é um cara que tem um bom drible, é difícil tirar a bola do Romulo porque é um cara que se protege a bola muito bem e assim, em vários momentos ele sai do lado do campo e vira uma espécie de segundo atacante ou reveza com o Vitor Roque, que aí vai realmente ser essa referência. Então é um ataque que tem muito talento, e eu acho que isso a gente vai falar mais ao longo do vídeo, mas eu queria destacar esse encasso, cara. Porque assim, antes do Filipão chegar, os reforços foram definidos. Canob, Cuede, Roque, Vitinho, algumas situações de mercado, mas querendo ou não você tem toda uma conversa. E é impressionante como esses nomes de ataque, eles combinam com o modelo de jogo do Filipão. Por isso que o Filipão se diverte tanto no Atlético, sabe? Vou mandar um salve aqui para Evolução Piso, United Gym e KTO, que são nossos patrocinadores, que possibilitam a gente estar aqui, grandes parceiras. E, cara, vamos embora porque a gente tem muita coisa para falar desse ataque que não está confirmado, mas acho que seria um ataque muito legal de ver. Seria um ataque muito talentoso para a gente ver num jogo de campeonato brasileiro que o São Paulo não está num primeiro escalão ali da tabela, mas é um time forte, é um time competitivo, mas é um time que também vem sofrendo muita instabilidade. Nos últimos três jogos, o São Paulo sofreu oito gols. E contra times que têm uma característica até parecida com o próprio Atlético. Óbvio que com qualidades e modelos diferentes, mas se você pegar principalmente Internacional e Goiás, e o Fluminense fora de casa também, são times da transição, são times do ataque direto, e o São Paulo vem sofrendo com isso. O Atlético, enquanto não tem o Marlos como esse meia reserva, esse ataque direto, esse ataque pouco paciente, podemos dizer assim, ele vai ser muito necessário. Porque o camisa 10, ele tem muito essa responsabilidade de flutuar o jogo, sabe? De distribuir jogo, de pegar aqui, dali, distribuir ali, invertir jogo aqui. A gente não tem essa peça. Até mesmo o Vitor Bueno, que é um meia, com a camisa do Atlético, ele se deu muito bem nesse contexto de baixar as linhas, em algum momento vira até um terceiro volante, e tenta acelerar o jogo. Aí você tem jogadores com características diferentes, e até mesmo com composições físicas diferentes, com pontos fortes diferentes. Se a gente começar falando, por exemplo, do Romulo, que é esse cara mais alto, esse cara que atua pelo lado de campo, mas sempre fechando na área, é um jogador que tem um poder de associação bem legal. É um jogador que vai tentar sempre estar fazendo uma jogada com algum companheiro, vai tentar sempre ter uma tabela. Não é o cara, por exemplo, como o Vitinho é, e aí a gente vai falar mais especificamente. Mas o Romulo também é o cara do último terço. Isso não pode ser ignorado. O Romulo é o cara que vai buscar uma diagonal, para poder... Um segundo. Para poder entrar na área, sabe? Mas é um cara que vai, se tiver oportunidade, dar uma assistência, botar um companheiro na cara do gol, ou até mesmo fazer o jogo acontecer, concentrar jogadores na zona que o Romulo atua, que eu gosto mais de ver, pelo menos, ali naquele lado direito, para trabalhar bom. Mas é também o cara do ataque ao espaço. É o cara do jogo aéreo. Não dá para esquecer do gol do Vitor Roque contra o Palmeiras. A movimentação do Romulo atacando as costas do Piqueires. Mas eu também gosto muito do Romulo que eu vi contra o Bragantino. Eu gosto muito do Romulo que eu vi em outros cenários, sendo esse cara do... Tem conversa ali. Não é um cara grandão que não tabela, sabe? É um cara que tem ali um diálogo bem legal, interessante. Aí você vai para o outro lado. O jogador com uma característica mais diferente, que é mais esse jogador do um contra um. O Romulo tem drible também, mas o Vitinho é o perfil um contra um. Que é esse cara que vai tentar, a todo momento, decidir a jogada numa individualidade, ou levando para o fundo para cruzar para um companheiro. E lembrando, já que o nosso jogador da esquerda vai levar para o fundo para cruzar, para quem vem de trás, e o nosso ponto é direita, ele preenche a área, olha como combina. Olha como tem um encaixe esse ataque. Aí o Vitinho pega essa bola, leva para o fundo, cruza. Romulo, pá! Vitor Roque, pá! E o Vitinho, ele traz uma imprevisibilidade muito legal. O Vitinho, ele é um cara que, tu não sabe se vai trazer para dentro, e se tu não ser para dentro, ele vai levar muito perigo. Desde a temporada passada, é um cara que decide muito os jogos a favor do Atlético, com essa finalização de média e longa distância. E até agora não fez nenhum gol, nem deu nenhuma assistência, então existe essa ansiedade. está voltando agora, jogou bem contra o Flamengo, entrou razoavelmente bem ele contra o Botafogo também, mas também esse cara do fundo. E no lado esquerdo, que você não tem tanta ultrapassagem do Abner. O Abner em alguns momentos sobe, mas é mais um jogador de construção. Então esse último terço, ele fica mais com o ponta, do que com o lateral na direita, mesmo não apoiando também, o Orihuela, ele busca mais profundidade, Kelvin busca mais profundidade, são funções diferentes de lateral. O Abner acrescenta muito no meio. Então o Vitinho tem essa liberdade para atuar nessa zona do campo. E falando de, principalmente, Vitinho e Vitor Roque, são dois jogadores com muita capacidade de decisão. A gente fala isso, inclusive, do próprio time titular do Atlético. Ah, quem é o cara capaz de decidir jogos para o Atlético titular? E essa capacidade passa muito pelo Terange. Então você tendo um time reserva, dois jogadores, que numa jogada individual, dois jogadores numa finalização, dois jogadores no momento deles, eles podem desequilibrar. Você tem muito ali no seu time para explorar, sabe? Você tem muito a ganhar ali na sua equipe. Aí existem outros pontos. O próprio Vitor Roque, é um cara que já foi muito importante em vários momentos, sendo esse cara do centro, mas sendo esse cara que não fica no meio dos zagueiros. Sai para ajudar a construção também, para ter diálogo e para gerar esse espaço para as diagonais, para quem vem de lado. Mas também é um cara que sabe jogar por dentro. É um cara que, quando a bola pipoca na área, ele vai fazer o gol, como foi o gol do Cuiabá. A bola estava ali, é um cara que é baixo, mas é um cara que tem muita sustentação para o confronto contra a defesa adversária. Sabe? Então, assim, se você vê a característica dos três, um cara do drible, um cara do 1 contra 1, um ponto alto de boa recomposição, mas também tem bom diálogo, tem boa entrada na área, cria um elemento surpresa, porque você, quando vai ver, o Romulo já está ali te incomodando dentro da área, tem habilidade. O seu ponto esquerdo ainda tem muita finalização também. E o seu centroavante é um cara muito diferenciado, um cara que pode desequilibrar a todo momento. Então, falar que a gente vai entrar com o time em reserva, e entrar com esses três caras, eu acho que é pegar a conversa e jogar para outra instância, o que mostra a qualidade do elenco do Atlético. E eu acho que o mais importante, a gente precisa bater na tecla, a maneira como combina com o modelo de jogo do Filipão. não adianta, por exemplo, a gente ter um Pedro Rocha. O Pedro Rocha era outra situação. Um segundo. O Pedro Rocha era outro contexto. A gente sempre bate na tecla do contexto, do contexto, do contexto. E assim, esses três caras parecem que foram feitos para o Atlético. Até existe uma torcida da minha parte para que a gente, em algum momento, faça o investimento para comprar o Vitinho de vez que é um cara que nasceu para jogar aqui. A gente viu a personalidade do Vitinho contra o Flamengo, como ele consegue atacar espaço, proteger bola e ir para cima, gerar cartão amarelo. Vitor Rocha e Romulo na sua primeira temporada no principal, mas também dando respostas muito positivas, fazendo campeonatos brasileiros bem interessantes em momentos que a gente precisa. Então, num São Paulo de uma instabilidade grande, eu acho que a gente está indo com uma força ofensiva bem legal. Com uma força ofensiva bem acima da média. E é importante destacar isso. Valeu, rapaziada. Tchau, bichut. É nóis.